J.R.Têxtil J.R.Têxtil Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se vê embora A sua grande paixão Já sente o peito doer E as lágrimas descer Feito o menino chorar Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Sua triste solidão À noite no desespero Se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta o trupé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não vale nada Orgulho e opinião Quem gostou faz barulho com o comandante Eita porra de vaquejada Meu amigo JRT Tamo junto, viu, Galeguin Seja bem-vindo O Júnior da D20 Depois eu vou lhe contar um negócio dele Pra você ficar sabendo, viu Só entre nós Esse é o Geraguerra? O Natan Queiroz tá doido Pra te pegar, macho Negócio de choque, choque, choque Vamos falar em vaquejada Chega de conversa Vamos pra vaquejada, magnata Sucesso novo do Xany Aminhão e Gato Martins Maravilhado Foi no vasinho Peira de estrada Eu no isque Lá na cachaça Foi ali Foi bem ali Que eu a conheci Vai Deixa isso Olha aí também pra dançar um vorró Ensina uma bichinha cheirosa aqui só Na mesa do lado a briga começou Do nada a levar embora meu amor Oh 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 E aí? E aí? Foi Foi Que uma gatinha massa E se envolver comigo Não disse que era casada Saí correndo com medo E leva a barra E eu lembro teu novo Foi Foi Do risco que apaga de uma gatinha E se envolver com o bicho é congueiro mesmo Sai correndo com medo Que leva a barra O bicho bruto é o que leva Que leva a barra Maravilhão Um Agora Pera Foi no vasinho Peira de estrada Eu no isque Lá na cachaça Foi ali Foi bem ali Que eu a conheci Foi Chamei pra dançar um forró Vê se não é bichinha cheirosa aqui só Na mesa do lado a briga começou Do nada a levar embora meu amor Foi Foi No risco que uma gatinha massa E se envolver comigo Não disse que era casada Saí correndo com medo E leva a barra O bicho bruto é o que leva a garra Foi No risco que apaga de uma gatinha Não disse que era casada Saí correndo com medo E leva a barra O bicho bruto é o que leva a garra Chama Diretamente de surubim Vai descendo, vai trabalhando Vinicê forró e vaquejado E surubim, bora avião Vai Chama J.S. Vem 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 Eu quero sentir o teu cheiro No meu cobertor A saudade que matava Pois explica o nosso amor Eu quero uma vida contigo Eu quero uma vida contigo Uma cópia sua pela casa E nem nos sonhos mais bonitos Imaginei que tu me amava Vem Vem É só teu, teu amor Você me conquistou J.R.T.S. Vem Vem Tão grande e o teu cheiro É só teu, teu amor Passa Você me conquistou Uou, 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 uou Parabéns Surubi Meu amigo China CD tá na área Júnior Galeguin da JR Texto China CD, vou lhe apresentar o homem JR Texto, é É quem tá mandando em pista hoje aqui Quem tá mandando em pista, olha aí, ó Bora? Puxa, sem ensaiar, vá Ensaiar pros fracos Joga a mão pra cima, quem é? Avi, Alzeiro, vai Olha a pegada do avião, cara Olha aqui já é sensação A nova dança do avião Sentada na batera, aparecendo até o chão Pedada na batera, vai tocando o barna China CD, ei, ei, ei Olha aqui já é sensação A nova dança do avião É assim mesmo, hein? Olha a pedada na batera, vai tocando o barna Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Pedala na batera, na batera Chama, olha aqui, já é sensação Olha a pedala na batera, vai tocando, mano, mano Vem, vem, vem Parureia Saia o CD DJ Sam, tamo junto, pai Vem com o comandante A partir de agora, é tudo pra trás, China CD A partir de agora, é tudo pra trás, China CD A partir de agora, é tudo pra trás, China CD A partir de agora, é tudo pra trás, China CD A partir de agora, é tudo pra trás, China CD A partir de agora, é tudo pra trás, China CD A cara do R, ele tá com nós, hein, meninos Quero você Uma pequena pausa pro meu baixo, vai Netinho! Quem avionzeiro que tá ruim, joga a mão pra cima e diz Fica avião, Fica avião, Fica! E vários homens bomba, 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 bomba ali, vários homens bomba, bomba, bomba... Bomba, bomba, bomba ali, vários homens, bomba, bomba, bomba E Xandinho tá tipo bom, bichina tá bom, bom, granada E taca, 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 taca E taca, 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 taca E pra tocar no paredão tem que ser bem diferente Junho da D20 e taca, 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 tá lá na frente E pra tocar no paredão tem que ser bem diferente Vários homens, bomba, 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 bomba ali, vários homens, bomba, bomba, bomba Vários homens, bomba, 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 bomba E taca, 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 taca E pra tocar no paredão tem que ser bem diferente Tá no swing do avião, no invente não E vai tocar no paredão, tem que ser bem diferente Swing do avião, e Xandinho tá tipo bomb, bomb, bomb Vai! Itacataca-tacatacataca-tacataca-tacatá Itacataca-tacatá Bagodinho! Quem gostou faz barulho pra nós Quem já ouviu falar na vibe E aí quem é fã do Natanzinho Zé Vaqueiro Mário Fernandes Felipe Toca a corneta, filho de rapariga, vai! Medida no baile tá por amar Pai dela vem, sonha, mãe dela vem Que a filha é bandida Que faz sacana, gente Saiu pras amigas Só chega mais tarde Gostosa, toda belezinha Vai ser o dia Ela só quer Senta J.R. Danço Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Abel Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Atenção, surubim! Toca a corneta, filho de rapariga! Casa a corneta, filho de rapariga! Vai! Só chega mais Que linda! Vai! Oi, novinha, quer sentar pro cria Pé de putaria Ela não é clara! Gostosa toda vez Ela só quer sentar Ela pede pro cria Dá tapa na raba na hora que ela quer Pirata som Ela pede pro cria Dá tapa na raba na hora que ela quer Atenção, clara e som Tutute Toca a corneta, filho de raparim Passando, boneiro, barraca, barraca Carabouco Que vibe é essa? Vai! Marisa Domazio! Vem, vem, molinim, satisfazer a molina Marisa Domazio! Vem, vem, molinim, satisfazer a molina Vem, vem, molinim, satisfazer a molina Não to Não to de cera pra ser faster Quem é avião zero, levante a mão pra cima e... E me chamou, a fita enrolando, e me chamou pra casa dela pra fazer uma putaria, a fita enrolando... E me chamou, a fita enrolando... A gente vai lá e vem cá, ali, 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 ali... A gente vai lá e vem cá, ali, 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 ali... E mesmo... Surubim, joga a mão, querubim, querubim... Cê vem da gelada... Cê vem da gelada... É na pegada... Cê vai cair daí, menina! Tic, 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 tic... Pow! O que é que é isso, Anderson? E fazer enlouquecer E mesmo querendo ou não Eu vou fechar tua boca Que vai rolar cajás Os cabisoros Bebeja Rebala Cadu Cadê Cadu Cê beija relata Que não cedei Vem, vem Surubi! Surubi! O nome dele é Marcelo Moreno Barraca Agora Moreno Meu amigo Galegui, JR Tércio Tá com nós, mandando em pista Até o Ureta aí, Bebeto Manda esse CD agora, que eu quero ouvir Aviãozinhos do Pernambuco, meu amigo Tony Cê é o cara, viu pai? Tamo junto Muito obrigado Meu amigo Júnior da D20 Bebeto, Galegui, Ureta Vem aí o X1, hein Pro nome Barraca A bolsa tá aberta já as apostas É Eu aposto no Barraca Quem quiser apostar comigo tá liberado já Eu que me enganei E ter pensado que sabia demais Ah, perdi você e hoje eu vejo que eu não fui capaz Agora eu tô aqui pra te pedir perdão Volte por favor, você que tem razão A vida ensina aquele que quer ser diferente Sozinho sem você Agora eu aprendi E depende de mim Pra gente ser feliz Eu vou fazer de tudo pra te ter Vou lhe mostrar Que eu mudei Volta pra mim Tente outra vez Tire de ti Mágoas que nos deixam ausentes Vou lhe esperar Não cansarei Eu digo e vejo Hoje eu sei Nem todo sim Nem todo não Surubim 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 Só tem Mesmo assim alguém vai lembrar Da nossa história Só vocês, vai Só tem Mesmo assim alguém vai lembrar A nossa história Quem é aviãozeiro Raizão Britão aí? Aproveitar o nome dessa música A nossa história Em primeira mão Falar pra vocês aqui Dia 8 de novembro Nota na agenda aí 8 de novembro Xande Avião Grava seu novo DVD Em Recife O Pernambuco merece isso Eu, um Pernambuquinha Pernambucano Dá um gritão aí Vai começar o show de forró Menina Quem veio tomar um aguixão Em avião Dá um gritão aí Vem, vem, vem Vem com o comandante assim Seu coração foi tão covarde Me deu motivos Quem tá feliz Levanta a mão E vem com o avião Uma vez Seu coração foi tão covarde Me deu motivos Pra brigar Olha a pegada Da banda do comandante Quem é, quem é, quem é, quem é Tá tocando E por que prometer E por que me iludir Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei Te amei Me usou Só um mentinho pra mim Eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Brincou Olha Sorumim com o avião É mesmo Fred Vai Bora Pérola Olha quem diz a verdade Me dê motivos Me dê motivos Antes que Mais uma vez Vai Diz a verdade Seu coração foi tão Me dê motivos Quem é avião Quem é avião, zero Joga a mão pra cima E vem com o avião Vai Vai Chama Vem Vem Vai Vem 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 Que lindo O seu pódio 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ei, não é ciúme, eu confio em você Vou estar sempre onde você estiver Primeiro estar ausente, eu vou estar presente Toda hora que você quiser Se me chamar eu vou e se for pra fazer a bola Olha só, vai Mas é um desligo sem rolar Atenção JS, surubim, rodão, multisom, eu venço a vocês, vai Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Você jamais vai duvidar É de dar inveja, é um amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Sou capaz de ler até seu pensamento Só pra saber se tá bem Só pra saber Quem já tomou um porre, eu vi no chão de avião Ele levante a mão, menino Já tomei porres por você Já virei noites pensando em você Já dormi e abraçaram com a foto sua Simbora, surubim, que o comandante tá em casa, menino Em nome de supernova Barraca, produções Quem diz que o homem tem seu jeito de amar Diferente da mulher, pode até se enganar O coração da gente fica dominado Tudo se transforma O importante é amar Surubim Já virei noites pensando Só em você Obrigado Beijando e pedindo Pra sonhar com você Já chorei noites por você Já virei noites pensando em você Já dormi e abraçaram com a foto sua Bora se lembrar, meu patrão O homem se aposentou com 24 anos Simbora e bora Cadê o gritinho de surubim? Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Cozy